Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, aí está todo em piso frio, o quarto, a casa está em um bom estado de conservação, aqui no terreno existem outras casas, esta daqui é a primeira, o banheiro, aqui a área para o chuveiro e a pia, e por fim a área de serviço, a cozinha, esta é a porta de entrada aqui da casa. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!